Já imaginou um colchão com um toque instantaneamente fresco? É isso que o BF Ice vai fazer por você! Feito com tecido em malha ultramacia com tecnologias senciais, que possuem hipercondutores que retiram instantaneamente o excesso de calor do corpo, proporcionando maior conforto térmico e frescor na hora de dormir. Mas não é só isso! São camadas de espumas tecnológicas como a espuma brise, com design tridimensional que permite maior passagem de ar interna, o que contribui para que o corpo alcance o frescor necessário para que você adormeça mais rápido. Isso tudo sem falar no conforto, porque o conforto... PF Ice, o colchão tecnológico que deixa suas noites mais frescas. Garanta já o seu!